Eu tinha aversão ao cristianismo, porque eu achava que ele tinha modificado meu pai num demônio. Eu orava a minha infância inteira para ele, e a minha mãe que eu culpava muito ela, porque ela era omisso. Meu pai nos torturava nós todos os dias em casa, mas na igreja, ele era o maior dizemista. Ele tinha aquela aparência que as pessoas nos diziam, como eu queria ser filha desse homem. E uma amiga, uma amiga enviada por Deus, ela é de novo um burro em Belém, me incomodou a Neiva, vamos no retiro da Marilei. Eu não vou, porque eu fui diagnosticada com toque, bipolaridade, transtorno de ansiedade, eu tinha aversão às pessoas. E eu disse, eu não vou, e ela me incomodou tanto, 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 que eu fui. E aquele dia começou um milagre na minha vida. Eu era dependente de medicação por dez anos. Eu era dependente de medicação. E a partir daquele dia, eu nunca mais soubei medicação. Eu quero dizer que eu valorei isso. E eu fui por dez anos em pisciar para psicólogo, porque a minha família é tomada de uma loucura. De uma loucura. E eu fazia um gesto que o meu pai fazia, era assim, que eu me pegava fazendo, e o diabo colocou no meu coração, que eu era uma psicopata igual a ele. Porque quando eu era muito apegada a animais, porque eram os únicos que eu convivia na minha infância. E ele, quando nascia, os cachorrinhos, ele pegava as patinhas e matava na nossa frente. O cristão, o cristão dentro de uma igreja. E o Espírito Santo me levou a desenvolver um projeto social para essas crianças. E eu tinha aversão ao cristianismo por causa do meu pai. E eu tinha um conflito muito grande. Meu marido é pastor e eu não queria. Nunca me dobrei o evangelho, porque eu tinha isso na minha vida. O cristão, eu comparava todo mundo ao meu pai. E eu agradeço a Elaine, mesmo ela não estando aqui, que ela me proporcionou a estar aqui, me convidando para estar aqui. E me incomodando para estar aqui. Nunca tinha uma pastora marida, mas eu quero louvar ao Senhor, que começou o processo, eu ainda estou num processo, mas eu louvo ao Senhor Jesus, que eu conheci, eu conheci de verdade. Eu conheci de verdade, que uma psicóloga me disse, nunca mais precisei lá. Neiva, teu pai, e aí meu pai, que na Alzheimer, mal de pai, que somos todos, ele já nos pediu o perdão. Eu liberei o perdão para ele. Ali também começou a libertação da minha vida. E aí ele viu, numa crise que ele teve, ele começou a relembrar a infância dele. Ele foi criado por um palhaço, para que ele come as próprias fezes dos animais. E ele nos fazia isso. Eu conto para a minha irmã, por lá da igreja, ela não dava exigir, ele pisava no nosso pescoço, puxava pelas pernas, até de esmaiar. Ele passava a noite inteira conosco, sentado as três irmãs, a minha mãe, na frente, cantando o hino da harpa, com a faca no pescoço dela. De hoje vocês não passam. Todo dia ele nos mandava embora. Todo dia ele dizia que a gente não falhinha nada. Eu ponho como ele não chamava. O grande culpa, que era o nosso Senhor. E isso me tortuou a vida inteira, porque eu conheci um pai que nos dava carinho, enquanto era alcoólatra. Quando se converteu, não com o Senhor Jesus, ele virou um monstro. E ele nunca, 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 tinha nos pedido perdão. E eu liberei o perdão da ele. Amém. O Senhor Jesus termina a obra que fez na minha vida. Amém. E aí? Estou forte. Estou chocada. Já foi falado aqui hoje pela manhã. Muitas vezes você julga a sua irmã pelo jeito de ela ser, de maneira que ela se comporta. Aí você foi uma pessoa muito tímida, muito traída. Né? Mas cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Então, não tem uma história. Obrigado. Muito bem. Sim. Obrigado.